Cadê o neném da vovó? Cadê aquele neném que gosta de dar um sorriso? Ele não quer sorrir pra vovó, não. Cadê o sorriso do neném? Cadê, vovó? Cadê o sorriso do neném? Cadê, vovó, aquele sorriso com o gatinho dele? Conta tudo pra vovó. Tudo que tá acontecendo aqui, conta. Conta pra vovó. Mamãe, foi buscar a Melinda? Foi buscar a Melinda? Ah, mamãe, você foi buscar a Melinda? Você não me levou, mamãe. Eu fiquei aqui. Fiquei aqui com a minha vovó, mamãe. Você não quis levar o Moisés? Eu queria ver a minha maninha sair da escola. Mas a senhora não me levou, mamãe, porque tá muito frio. Tá muito frio, mamãe. A senhora não tá saindo com o bebê?